Gel, é para ti tio, é para ti tio, sal grosso de malta! Sal grosso! Calma! Sal grosso! Sal grosso! Sal grosso! Calma! Sal grosso! Metido até o pescoço! 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 Calma! 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 Calma, 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 cal Essa é a cara dela, essa é a cara de sofrimento dela, calma! Essa é a cara de sofrimento, calma, 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 calma! Calma, 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 cal Tchau!